No vídeo de hoje, a gente vai jogar um jogo muito, não sei, se for pistola eu vou ficar muito pistola, se for legal eu vou ficar feliz, então vamo lá, ó gente, muito aqui, ai não vai dar tudo caiu aqui, meu deus, vai adiciona, adiciona Como que eu vou adicionar, ó jogo, ah, não vou acabar, não vou ganhando dinheiro, ah, o jogo tá doente, é só ficar clicando aqui igual maluco, e jogar muito burro, caiu, olha o tanto que eu posso comprar agora Ah, começou, eu pensei que o jogo ia ser legal, não véi, eu pensei que o jogo ia ser legal Ah, começou, nossa, eu devo ligar a internet Se o jogo não funcionar na internet, eu vou ficar muito pistola das ideias E tem barba do nada, véi, na cama da minha mãe Ah, é só pra desbloquear Eu não sei porque eu cliquei Aham, tchau Ah, vamos aqui no começo da água Que, 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 que a água é ente Pai, invasão Quebra essas montanhas, quebra ela Um bloco de ferro Não, não, gente, não fala que isso daqui parece um bloco de ferro no Minecraft Não, mano, fala que isso daqui é bloco de Minecraft Isso daqui é bloco de, 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 de folha Nossa, isso daqui, nossa, isso daqui parece muito Minecraft, sabe por quê? Olha esse ferro É idêntico ao ferro do Minecraft Isso é o da azul, máximo É, esse daqui é o nosso Eu quebrando, eles trabalhando Ih, com isso isso eu vou ganhando dinheiro Sai daqui Ah, não, não, tem anúncio Pensei que eu desliguei a internet Mas o burro não desligou Ah, agora foi um jegue, gente Ou ele que adicionou sozinho e eu desliguei Eu desliguei ele e adicionou sozinho Não 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 Ai, por fim Sai logo, sai logo Ai, sai, pronto Congo lestas São muito desvagar Upgrades Não Deixa eu não clicar Ups Winge boom Ah Vocês são muito facotes Eu vou quebrar tudo que tiver pela frente Ah, vocês não vão conseguir pegar bloco Seus otaios Ele pegou Ah, eu já joguei Tá lá dentro Tem quem tá lá dentro Lá ele Não Eu não vi Eu não vi Não, não, não Meu filho tá desligado Ah Então Que jogo doente Olha isso Eu fui um tapadão E tem um negócio De novo Véio Deixa eu ver Eu vou pegar os anus Pau Ah, não veio Ah, vai logo que eu saí daqui Eu nunca mais vou ser Sai, 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 eu não vou não Batendo aqui Quer ver que vai ter parabéns Não teve Ele fez só com o pau O jogo tá bugado Eu já tô ficando Eu já tô cansado desse jogo Maldito Eu já tô cansado